Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciência de hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório e a restrição dos alimentos. As restrições alimentares Em todas as idades e fases da vida, a alimentação é parte fundamental para o desenvolvimento adequado e a sobrevivência do ser humano. O nosso corpo reage instantaneamente ao que comemos, por isso é preciso estar sempre atento e principalmente investir em uma dieta apropriada para o nosso corpo, que respeite as nossas necessidades nutricionais. Isso é especialmente importante nos casos em que a pessoa apresenta alguma doença, que exige uma restrição alimentar, afinal de contas, o alimento pode ser o remédio ou a causa do problema. As restrições alimentares são consideradas como uma alimentação especial, na qual a alimentação normal apresenta algumas modificações em suas características, para melhor atender as necessidades do indivíduo. As restrições podem ser ocasionadas por alergias e intolerâncias alimentares ou por doenças metabólicas. As doenças metabólicas ocorrem pela ausência de determinadas enzimas ou problemas no transporte de proteínas. Essas patologias, elas prejudicam o ciclo metabólico do indivíduo, fazendo com que ele sofra sérios danos à saúde, caso não controle a sua alimentação. Alguns exemplos são o diabetes, a hipertensão, a fenilcetonúria, entre outras. O diagnóstico deve ser precoce, pois algumas doenças metabólicas são silenciosas e podem ser amenizadas com a adoção de terapias corretas. Os sintomas podem variar de muita sede a um retardo mental. Na intolerância alimentar, há ausência ou produção insuficiente pelo organismo de alguma enzima digestiva, fazendo com que a substância não digerida se acumule no organismo, provocando sintomas como o desconforto abdominal, a má absorção intestinal, diarreias, vômitos, náuseas, flatulência e cólicas. Sendo que a absorção intestinal, ela acaba interferindo no desenvolvimento normal, no crescimento normal de uma criança e também no surgimento de várias doenças, por falta de absorção de nutrientes, como a osteoporose, a anemia e muitas outras. Causas de intolerância a alimentos A primeira é a deficiência congênita da enzima. Isso significa que a criança já nasce com ela e muitas vezes por uma alteração genética, que impede que o seu corpo produza a enzima específica. Esse problema, ele costuma já apresentar sintomas nos primeiros meses de vida ou assim que o indivíduo entra em contato com o alimento. Uma segunda possibilidade é a intolerância causada por uma diminuição na concentração da enzima, como resposta a um problema intestinal, por exemplo, uma diarreia persistente. O desequilíbrio no órgão acaba atrapalhando a produção da enzima, mas isso tende a voltar ao normal, uma vez que o indivíduo se recupere da sua saúde gastrointestinal. Há ainda uma terceira possibilidade quando o corpo passa a produzir menos quantidade de enzima com o passar dos anos. Isso é observado, por exemplo, em adultos com intolerância à lactose, que fizeram consumo de leite e derivados durante toda a vida e sem problemas, mas que de repente passaram a apresentar a intolerância depois de uma certa idade. A intolerância às proteínas do leite é a mais comum de todas. Ela está presente, a intolerância à lactose, que é um açúcar que está presente no leite de vaca. Segundo os dados da Agência Brasil, cerca de 40% dos brasileiros possuem algum grau de intolerância à lactose. Ela é causada pela deficiência da enzima lactase, provocando incapacidade permanente ou temporária de digerir a lactose, principal açúcar do leite. E mais comum em adultos, mas pode atingir crianças de qualquer idade. A lactose, quando ela chega ao intestino sem ser digerida, ela passa a ser fermentada por bactérias que formam os ácidos e gases, provocando sintomas comuns da intolerância e também não absorvendo os nutrientes de forma adequada. De início, para aliviar os sintomas da intolerância alimentar, deve-se priorizar a redução ou a exclusão de alimentos de fonte de lactose, glúten ou qualquer outro alimento que cause a intolerância através de uma adaptação da dieta. No caso do consumo do leite, deve-se haver total atenção, pois a exclusão total da lactose não é recomendada, principalmente em crianças, podendo acarretar o prejuízo em outros nutrientes, como o cálcio. O consumo de queijos, iogurtes, bebidas lácteas, leite fermentados deve ser de acordo com a intolerância de cada um, porque cada um tem um tipo de reação, às vezes ela é mais branda e não há necessidade de retirar o alimento por completo. Para substituir o leite de vaca, usar na mesma quantidade a bebida à base de soja, se não for alérgico à soja, ou suco de frutas e vegetais, bebidas à base de arroz ou a bebida zero lactose, que hoje já é disponível no mercado. Para compensar a falta de cálcio, devem ser ingeridos os vegetais verdes escuros, como o espinafre, brócolis e a couve. Alimentos processados podem conter uma série de ingredientes que muitas vezes não estão especificados no rótulo, por isso é ter bastante atenção no consumo desses alimentos. Observar a composição dos alimentos preparados, como bolos, tortas, pudins, verificando se nele está presente alguma substância indesejada, por exemplo, se contém a lactose na sua composição. Sempre ler as embalagens de todos os produtos. Agora nós vamos falar sobre as alergias e a restrição alimentar. Lembrando que a alergia é diferente de uma intolerância. As alergias alimentares podem surgir a qualquer idade, mas ocorrem com maior frequência em crianças até os 3 anos de idade, podendo se prolongar por mais anos. Após a infância, em alguns casos ela desaparece, em outros, porém, permanece pela vida toda. Na alergia, há uma resposta imunológica imediata, onde o organismo combate o alimento ingerido como se fosse um agressor, provocando sintomas imediatos e de forma exagerada. Para combater esse corpo estranho, o organismo começa a liberar uma série de enzimas e substâncias em cascata, produzindo uma reação alérgica que pode variar de leve a severa. Essa cascata alérgica é desencadeada não apenas após a ingestão do alimento e seus derivados, mas em alguns casos com um simples contato com a pele ou partículas dispersas no ar, por exemplo. Exemplos dos alimentos que mais provocam alergias Nós temos aqui alergia ao glúten, alergia aos ovos, alergia a peixe, a moluscos, alergia à soja, ao leite e seus derivados, alergia a camarão, alergia a amendoim, a castanhas, a corantes, alergia a conservantes de alimento, algumas frutas. Então existem vários alimentos alérgicos. Esses aqui são os mais comuns. E não significa que se o alimento dá alergia para você, não necessariamente ele vai dar alergia em outras pessoas. Então esses aqui são os mais comuns. O importante é observar se existe alguma reação alérgica e identificar qual é o alimento. Quais são os sintomas das alergias alimentares? Os sintomas são vários, né? Porque uma alergia atinge o organismo como um todo. Então não fica restrita só ao sistema digestório, como a intolerância, por exemplo, a intolerância alimentar. Mas ela vai agir em todos os órgãos, até provocando esterilidade, queda de cabelo. Aqui nós temos as alterações digestivas, como o refluxo, o inchaço visível das pálpebras, pele e lábios, urticárias, coceiras com vermelhidão, doenças respiratórias como a rinite, sinusite, asma, bronquite, ou quando mais intensa e grave, atinge as vias respiratórias causando o inchaço, que é o edema de glote, podendo causar a morte. Nessa condição, o socorro deve ser rápido e urgente, a fim de evitar as consequências mais graves. Aqui nós temos as coceiras e a urticária, que é uma das primeiras reações alérgicas que aparecem na pessoa. Nós temos aqui o edema palpebral, que é o inchaço dos olhos, e que é uma das coisas também, uma das primeiras coisas que aparecem, que a pessoa está com alergia de algum alimento. Nós temos as placas vermelhas que surgem na pele, provocando dores, incômodos, até mesmo febre, uma inflamação na pele. Nós temos aqui algumas erupções que surgem no corpo todo, lembrando que não é uma espinha que aparece só no rosto, ela aparece no corpo todo. Aqui nós temos o edema de glote, que é o inchaço interno das vias aéreas, provocando sufocamento. A pessoa não consegue respirar porque fecha a passagem do ar. Nós temos o choque anafilático, que envolve o organismo como um todo. E aí, às vezes, pode haver até a paralisia dos órgãos, o funcionamento dos órgãos. Nos dois casos, é emergencial, atendimento de urgência, porque pode provocar a morte. Quais as recomendações para as pessoas alérgicas? A gente deve excluir totalmente a substância alérgica da alimentação. As famílias com crianças alérgicas devem seguir recomendações rigorosas na cozinha para evitar contaminação cruzada, separar os utensílios e cozinhar em momentos separados, pois o vapor ou as partículas dispersas no ar podem contaminar o alimento com um alérgico. A alergia à lactose é uma das poucas alergias aonde pode ocorrer a remissão completa do quadro. E dessa forma, a maioria dos alérgenos ao leite adquirem uma tolerância a esse alimento e seus derivados com o passar do tempo. Nos alérgicos à lactose, os cuidados não devem, infelizmente, ser restritos apenas à alimentação. Uma série de produtos e objetos do dia a dia contém traços de proteína que podem ativar essa alergia. Entre eles estão o giz escolar, o balão de festa, alguns sabonetes, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Por isso, é fundamental que leiam com bastante atenção os rótulos à procura de ingredientes, como a caseína, a lactoalbumina, a lactoglobulina, o caseinato ou o lentelho, que indicam a presença de leite ou derivados em sua composição. Existem vários exames para se detectar o alimento que causa a alergia ou a intolerância e deve-se consultar um médico e seguir as suas orientações. Para identificar o alimento, é importante observar a sua alimentação e a reação do organismo. Fazer um diário de tudo o que comer. Excluir o alimento, o teste, o que você está querendo descobrir por algumas semanas e observar a reação do organismo. Após esse período, adicionar o alimento e observar. Então, se no período que você ficou sem usar aquele alimento, você obteve uma melhora, no segundo momento, você vai adicionar esse alimento e vai observar se você vai ter uma reação alérgica. E não fazer isso em substâncias que têm uma reação alérgica muito intensa. No caso, se a reação alérgica for muito severa, procurar um médico e determinar qual alimento através de um outro método. Tem exames de sangue e vários testes que podem ser feitos. Em caso de reação severa, procurar a emergência, pois pode ser fatal. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e tenham entendido que é uma restrição alimentar. É um problema muito sério e que deve ser levado em consideração. e se estiver acontecendo com você ou com alguém da família, procure ajuda. Tá bom? Ajuda médica que terá as orientações adequadas aí para cada caso. Então, a gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL